Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais É o seguinte, no vídeo de hoje estamos voltando na lenda da Floresta Negra No vídeo de hoje galera, está apenas eu e o Emerson e a gente veio aqui com um objetivo Que é dar um fim naquele boneco, naquela entidade que estava grudada no boneco Galera, no último vídeo que vocês assistiram, que a gente veio aqui A gente veio aqui, fez bastante coisa, olhou o local, tudo Só que a gente não deu um fim no boneco A gente ligou para o Emerson, tudo e tal Foi uma coisa muito estranha Só que a gente está voltando aqui Depois de um tempo que o Emerson acabou fazendo o feitiço O Emerson veio aqui e fez o feitiço Para poder, como é que eu posso falar, quebrar o que estava ali E mandar aquele ser de volta para onde ele veio Emerson, explica para a galera o que você veio fazer aqui, como foi, o que aconteceu Porque ele se não filmou, né? Não, não filmei Eu vim aqui de dia, você me ligou aquele dia lá que você me ligou Depois de um dia, um dia e pouquinho, eu vim para cá de dia Para ver o que estava acontecendo Entrei aqui, vi o boneco lá Aquele boneco lá, ele foi feito para fazer uma oferenda Com algum demônio, não sei qual demônio O clima estava muito pesado Estava tendo muito barulho na floresta também Então pessoal, acabei fazendo uma cabala Que é um ritual um pouco mais Como que eu posso falar? Um pouco mais forte Para poder ver se eu ia conseguir quebrar isso aí Eu fiz e fui embora Agora nós estamos voltando aqui Para poder ver se Eu não sei ainda se deu certo aquilo lá Porque o ser é muito poderoso Muito poderoso Então no momento Deu certo Agora tem que vir aqui para ver se realmente Deu certo Se deu ou não Se não deu vai ter que fazer de novo Vai ter que fazer de novo Galera, a gente está aqui Já na entrada da floresta Como você pode ver aqui atrás da gente A floresta já é aqui Eu e o Armstel veio aqui Veio conversando O que a gente ia fazer Como ele falou que veio aqui Fez o ritual Mas ainda está na dúvida Se realmente deu certo ou não A gente combinou de voltar Ir lá e tentar fazer de novo Isso aí que por acaso deu errado, né? Mas é o seguinte, galera Vamos entrar lá Vamos entrar na floresta Tudo Se a gente achar esse espantalho Feito novamente A gente sabe então Que alguém veio aqui E fez aquilo lá Mas se não A gente detecta ali O Armstel tenta Uma comunicação ali Se a gente não conseguir Resposta nenhuma Beleza, a gente vai embora O caso aqui foi concluído Mas até então A gente não sabe O clima aqui Já está meio estranho aqui Vou ver como é Você está procurando alguma coisa É, está ouvindo barulho É, então Eu também estou Muito barulho Estranho, galera Está estranho aqui o lugar Mas é isso daí A gente vai para lá Para quem não segue a gente no Instagram Segue lá Que é a rede social mais ativa No canal Onde a gente posta tudo Galera A gente ainda está Com a nossa vaquinha Beleza Que a gente está fazendo Para a gente poder ir Para uma cidade fantasma Gravar todo o conteúdo Para vocês De dia, de noite Tudo É uma cidade Como é que eu posso falar Meio que turística Assim Só que ela tem uma parte Da cidade Assim que ela é Abandonada Entendeu Ficou Com muitas lendas Lá Tem mais de sete lendas No local Lá Tudo Uma cidade grande Muito legal E a gente está querendo Ir para lá Mas para isso Tem um custo Meio alto Tudo A equipe é grande Tudo Como vocês sabem Então a gente está pedindo Para vocês Para quem puder Apoiar a gente Colaborar nessa viagem Vou estar deixando O pix aqui Galera Beleza Vou deixar o site Aqui também Da vaquinha Tudo certinho Para vocês verem Como funciona As coisas lá Para quem puder Apoiar a gente A gente agradece Então é isso Sem mais enrolação Bora Para mais uma caçada Galera Se a gente está aqui Já Entramos na mata Estamos dentro Da mata Já É o seguinte Deixamos as motos Aqui bem na beirada Você pode ver A entrada É aqui E a gente vai Entrar A fundo da mata Agora Para tentar achar Onde está Aquele boneco A gente sabe Que o boneco Está no fundo Da mata A gente tem A localização Dele certinho Você já veio Aqui Eu também já vi Então a gente sabe Onde é Então vamos Para lá E vamos tentar achar Vai na frente Se você sentiu Alguma coisa Bora Bora Está estranho Está estranho O clima Está estranho Aqui Esse aqui Galera Essa mata É uma das piores Que a gente entrou Até hoje Por conta das coisas Que acontecem aqui O que é isso Escutou Descutei Cara Entra de você Entra de você Você viu alguma coisa Não vi nada Quem fez isso Quem está aqui Só ouvi correndo Correu alguma coisa Correu aqui Três vezes ainda Três vezes Que coisa estranha Que coisa estranha Tem alguma coisa Aqui Vai ser uma batida Vai Fica atento Que está aqui Muito rápido Muito rápido Não deu nem para ver O que que era Galera 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 Não sei se pegou Certinho Não sei se pegou certinho A gravação Para vocês Vai passar Alguma coisa Correndo No meio da mata Mas é muito rápido Muito rápido mesmo Não deu para ver o que era Não 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 viu Não Já falou Que a entidade Bloqueou ele Não deixou de ver Não sei o que era Tem alguém aí Chegando na parte aberta Espera aí É aí Você ouviu? O que que você ouviu? Barulho? Bateu numa Tipo alguma coisa Batendo Bateu Bateu O que que é isso? Três batidas Na quinta Vem e saiu do que? Na onde? Já saiu do que? Parece que eu estou claveando Tem alguém aí? Oh Oh Emerson Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Tem alguma coisa De trás Eu vou lá ver Vou pegar Essa outra lanterna Que essa aqui Ia estar ficando estranha Tem alguém aí? 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 Deixa eu ligar Tem ninguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aqui Só Tá Ner?' Demônio, cara, tá ali, tá ali Aonde, aonde? Pera aí, a lanterna, a lanterna Sai, sai, sai Vai, vai, sai Vai, vai, sai O que aconteceu com você que você travou ali? Demônio, cara, tá ali, cara Você viu? Vim Aonde quem tá? Não vai, não entra dentro da mata, não Mas aonde? Eu não vi nada Era o demônio mesmo? Era o demônio que tava aí, cara Eu acho que não deu certo não Meu Deus do céu, o que ele quer aqui, velho? Não entra aqui Nessa parte da mata ele tá? Nessa parte da mata ele não entra Não entra Mas será que ele tá afetando o lugar lá também? E agora, o que ele vai fazer? Vamos lá Ver se tem, cara Tá doido? Você ouviu? Ué, parou? Parou Ele acusou e parou Acusou e parou Tá aqui, irmão Tá com nós aqui Tá aqui Vamos lá Vamos até lá, ô Onde tava o boneco E vamos ver Se tiver lá Alguma coisa lá A gente vai ter que fazer Vou ter que fazer de novo Você quer fazer o ritual de novo? É porque ele tá aqui Não deu certo Vamos ter que ir Vamos ter que ir Vai 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 ele Vai, vai na frente Bora, bora, bora Pode ir Ô, Hermes Escutou? Escutei, cara É da mesma árvore É da mesma árvore Eu ia chamar a atenção lá Vamos, bora, bora, bora Presta atenção, ô, Hermes Deu três batidas, não foi? Foi Da última vez lá Deu três batidas Ele correu três vezes na mata Eu acho que o Espírito tá fazendo isso aí Três vezes Pra insultar a trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Isso Sabe por quê? Sabe por quê? Da última vez no Spirit Box Falou Satanás No Spirit Box Como se esse demônio Fosse Satanás E fazendo isso daí agora Três vezes Batendo três vezes Eu acho que ele tá tentando insultar A trindade Imagina o tão forte que é isso daí E é forte o demônio Você acha que você consegue desfazer mesmo? Não consigo Isso é, se tiver alguma coisa ali Não é porque você falou que destruiu Eu fiz lá o que tem que fazer lá E destruí, cara Meu Deus do céu, Hermes Vamos logo pra sair daqui logo, mano O que que é isso, meu? Pai, Hermes, o que que é isso aqui? Você que fez isso aqui? Não, não tinha isso aí, não, meu Você falou que veio aqui de tarde? Então, mas o que que é isso? Tinha um boneco que eu queimei ele Isso, o boneco tava aqui, ó Aqui, aqui, aqui Mas o que que é isso aqui? Não sei Isso aí deve ser uma capa, ó Parece que é uma capa, ó Tá vendo? De ancião Eu já vi essa capa Eu não tô lembrando aonde Mas eu já vi isso Eu já vi essa capa em algum lugar Faz o seguinte Vamos começar a fazer o que tem que fazer O que que é isso aí? Água benta? É É uma água benta Mas essa aqui é diferenciada Daquelas normal que a gente usa Essa aqui, quem consagrou pra mim Foi aquele amigo meu Que é bruxo lá Que eu falei pra vocês? Sim Então, foi ele que fez Eu pedi pra ele Ele que fez Então Mas, Hermes Você acha que se você fazer isso aí Você não vai Afrontar demais o demônio? Vai, mas Vai ter que fazer Se nós não fizermos Não vai acabar com isso aí Que agora isso aqui Vai acabar de vez Vai, vai, vai logo Isso aí Vai logo Eu vou cobrindo isso aí aqui Meu Deus do céu, cara Que que é isso, velho? Que que é isso? Eu já vi isso aqui Em algum lugar, galera Se vocês lembram Deixa no comentário aí Eu lembro Escutou? Tá ouvindo? Tá ouvindo, só não Viu uma voz Vai fazendo Vai fazendo O que tem que fazer Que eu vou cobrir Isso aqui Demora? Isso aí Demora, Hermes Vai Então vai O que é isso, cara? Parece que ficou quento agora Ô, Lucas Atrás de você, Lucas Meu Deus, Hermes O que que é isso? Hermes Hermes Meu Deus do céu O que que é isso? Ô, Hermes Você tá bem? Tá bem Calma, 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 calma Espera, espera, espera O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu sei que botou esse fogo aqui Você tá bem? O que que tá acontecendo? Ouviu? O grito De onde veio esse grito? Desfiz, cara Acabou Acabou Ô, Hermes Essa explosão daqui O que que aconteceu aqui? O demônio, cara O que que tava atrás de mim ali? O demônio Tava atrás de você Tava atrás de você, Lucas Acabou? Acabou Tem certeza? Fraco pra caramba Acabou, já era Tem certeza? Acabou? Tem Já acabou Já era Já era Agora já era mesmo Meu Deus, galera Você ouvi o grito que deu, cara? Ouvi, ouvi Parecia que tava no fundo da mata, né? É Peraí, como é que você tá? Eu tô fraco só, cara Bem cansado, sabe? Mas tirando isso Tranquilo Bora, bora Bora, então bora Sai, sai, sai Sai, vai na frente aí Vai na frente Ô, galera Não sei se pegou na gravação Porque na hora que Que algo me empurrou Eu caí aqui no chão Na hora que eu levantei Não tinha ninguém atrás de mim Não tinha Eu vi uma explosão ali Aquela explosão O que que era aquilo? E como que saiu esse fogo? Meu Na hora que eu comecei Lembra que eu falei da cabala? Hã? A cabala tem um poder que você diz Que é sobrenatural, cara Entendeu? Eu fiz a mesma coisa Com o boneco Queimou Foi Só que dessa vez Foi real Essa vez aqui Acabou mesmo Acabou com o que tinha aqui Já era, ó Pode ver Olha só Ouve Deixa eu passar o MF aqui Ó Tá vendo, ó Não tem mais nada Qualquer espírito ruim Que tinha aqui Já era também Aqui, ó Tentar ir aqui Onde estava Eu só tô cansado Só meio fraco Só bem fraco, cara Vamos tirar Vamos sair daqui Vamos sair daqui primeiro Galera, é o seguinte Eu vou sair daqui Com o Emerson Outro dia A gente volta aqui Pra ver se deu certo Até então O Emerson falou que deu Agora deu certo Pode ver que tá até calmo, ó Lembra que nós entramos aqui O barulho Na mata Tava tendo barulho na mata Tava demais 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 Meu Deus Tá tudo sem sagrado Quero saber como é que você tá Como é que você tá Você tá cansado Você quer ir embora É melhor, né, Luca É Bora pra casa Aí Viu alguma coisa? Não Depois aí a gente vai Aí, ó No outro dia Nós vem aqui com Pra ver se Se realmente Deu certo Tá, a gente volta A gente volta Esse demônio É ou de dia ou de noite, cara Pra ele não tem problema, não Ele vem de dia ou de noite Então Aquilo que eu falei Pra você lá Será que poderia ser Tipo Satanás Ou demônio Ou algo Que trabalha pra ele É mais forte ainda, cara Mais forte ainda? Mais forte Porque devido 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 Como que eu posso falar Devido Ele que tá enfrentando A trindade E aquele ritual Que eu fiz lá Foi com a trindade Entendeu? Aham Então por isso que aconteceu Então por isso que eu ouvi Esse grito aí Porque O bem sempre vai vencer o mal A verdade sempre vai ser essa Né? E pegou Acabou limpando E do jeito que fez ali Limpou tudo, Lucas Limpou tudo Tudo isso aqui? A floresta inteira Tá limpa Agora Entendeu? Porque o louco Aquele fogo ali É um fogo meio que espiritual Mesmo aquilo lá, né? Não tem como Você viu ali Se fosse pra gente colocar fogo Não ficava daquele jeito, cara Do nada pegou fogo Do nada pegou fogo Explodiu Pegou fogo Explodiu Você viu que ela explodiu Ela veio um pouco pra cima de mim E foi pra lá Pra poder me proteger também Por quase como que eu Recebo entidade O demônio poderia me incorporar em mim Na minha cabeça Eu tava falando Que ele ia me possuir E não conseguiu Não conseguiu Porque eu tô com as guias minhas também Então tá Tem que fazer certinho, né? Aí vem E ele falou Que ia sair comigo Que ia me possuir Agora eu vou estar aqui Um outro dia De dia Ou à noite Né? E ver o que realmente Acabou com isso aqui Acabou Tem problema não, querido Isso aí é galho de Caíno Galho mesmo? É, por causa de bicho, né? Que é a floresta, né, ô Lucas? Aqui tem bicho Tem macaco Esse lugar aqui Dá medo Vamos sair daqui Vamos, vamos Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vai Caçadores das sombras Que vai te caçar Se nossa equipe Pegar lá Não falha Aperta o gatilho Pra salvar os nós É tropa CS Temos medo de nada Aqui na caçada Só tem lenda rara Tudo aqui Proteção é dobrada Só tem vinte Pus moleque É de raça Tão de combi Lendas Atrás do perigo Camisa CS Sardinha a cintura Fomos na mata Caçamos a bruxa Passando voado Na noiva Fantasma Sentamos o dedo E não ligamos pra nada